Bom dia a todos e todas, aos meus companheiros de seminário e aquelas e aqueles que nos assistem pela internet. Eu quero me somar àqueles que cumprimentaram a ELAP pela iniciativa e não meramente por uma demagogia, mas porque tomando um dos temas desse seminário, tema central, que são os desafios da esquerda, eu diria que talvez esse seja um dos principais desafios da esquerda nesse momento, que é conseguir produzir uma reflexão acurada da conjuntura em que nós estamos mergulhados. O que não é tarefa fácil, porque justamente ela é uma conjuntura bastante movediça, bastante instável, o que faz com que pululem na esquerda as avaliações que nós costumamos chamar de impressionista. Principalmente, como já disse o Breno Altman, com relação aos cenários futuros, o que é compreensível, compreensível numa situação como a que vivemos, porque sempre que a gente projeta o futuro, a gente projeta com base naquilo que a gente enxerga no presente. Se nós estamos vivendo o presente movediça, instável, é natural que seja difícil avaliar com, de forma mais precisa, o futuro. Bom, mas isso faz com que no seio da esquerda apareçam diversas projeções que vão desde aquela ideia do vírus redentor, né? Então, finalmente, o corona veio para nos redimir das contradições e horrores do capitalismo e abrir uma avenida para o socialismo, até a ideia oposta, que é a ideia da catástrofe absoluta, né? Dos quatro cavaleiros do apocalipse. Bom, depois disso virá a peste, a guerra, a morte, esqueci o outro. Bom, enfim, os quatro cavaleiros do apocalipse. Então, uma visão catastrofista desse futuro. E o que menos se discute, ou pelo menos se discute de forma deficiente, na minha opinião, é justamente que entre um cenário e outro existe a nossa ação política. Existe a ação dos sujeitos políticos, de todos eles. Ou, de outro modo, o que vai fazer o cenário prender para um lado ou para o outro é justamente a luta, a luta de classes, a luta social, a luta política, a luta entre os estados nacionais. Isso é fundamental para nós pensarmos quais são os desafios da esquerda. Eu tenho refletido sobre o momento que vivemos e penso que, embora muito se tenha dito do fato de que o atual momento revela, ele é revelador dos limites do capitalismo, dos limites da liberal, dos limites da forma neoliberal, que, como já disseram, que me antecederam, é a forma atual do capitalismo realmente existente. Embora isso esteja fazendo os estados rasgarem as cartilhas, as bíblias liberais e abrirem as burras, que, como já disse, é o momento em que os apelos à unidade nacional e internacional têm eco. Eles ganham adesão, ganham adeptos. Eu acho que o momento seguinte é que será o momento do auge da crise, o momento crucial do acirramento das crises e dos conflitos. Porque, por um lado, se fará sentir de forma mais aguda a recessão que está sendo produzida exatamente nesse momento. E, de outro lado, é evidente que vai haver uma disputa sobre quem pagará a conta. Existe um aumento de gastos e, no momento imediatamente seguinte, haverá uma disputa sobre quem pagará a conta. E, nessa disputa sobre quem pagará a conta, é claro que as classes dominantes saem na frente. Dito de outro modo, elas tentarão impor a classe trabalhadora, como no Brasil já vem sendo feito, mas, de qualquer modo, imagino que isso aconteça em âmbito internacional, a tentativa, a busca por impor a classe trabalhadora pagar a conta dessa recessão. O que também não será fácil, porque, a depender das perdas acumuladas, pode haver uma reação da classe trabalhadora. Eu acho, portanto, que o maior desafio da esquerda, nosso desafio é nos prepararmos para este momento. Nos prepararmos para esse momento significa, antes de mais nada, agirmos aqui e agora, entrarmos nessa arena de disputa e de debate. Então, repito, para mim, o momento do auge das contradições e da crise do capitalismo e da democracia burguesa, enfim, de tudo que a gente construiu nesse último período, a gente como sociedade, me refiro, o auge dessa crise será, não nesse momento, mas no momento imediatamente posterior. E nós temos que estar preparados para intervir nisso, fazendo já esse debate, fazendo já essa disputa, explicando didaticamente já o que está acontecendo e o que tende a acontecer. Trazendo isso para a conjuntura brasileira, eu acho que é correto avaliar que esse processo implicou, está implicando um enfraquecimento do bolsonarismo, do que eu vou chamar genericamente de bolsonarismo. Mas também é verdade que outras figuras do campo da direita neoliberal têm se fortalecido, governadores, presidentes do parlamento. Então, esse é o cenário que vivemos. A grande pergunta é, como nós da esquerda vamos nos colocar nesse cenário como sujeito relevante, como sujeito atuante e com cara própria. Quando eu digo isso, evidentemente, eu me refiro à esquerda de uma maneira genérica, mas como petista e como alguém que está participando de um seminário sobre os 40 anos do PT, eu tenho uma preocupação especial sobre como o PT vai se colocar claramente nesse cenário para, insisto, participar dessa disputa, desse debate que vai se acirrar no período posterior com uma cara própria. E, para mim, isso só é possível se nós agora escolhemos as palavras de ordem corretas, as bandeiras corretas, as táticas e as estratégias corretas, para incidir nesse período, que vai ser um período de acirramento e, portanto, pode ser um período de aprofundamento do neoliberalismo, aprofundamento da superexploração dos trabalhadores, aprofundamento das disputas interimperialistas. Aliás, eu acho que tende a ser isso, se não houver justamente uma resistência e só quem vai poder resistir e capitanear essa resistência somos nós da esquerda. É só isso. Obrigada. Obrigada.